Enche a tela com a imagem que vem de Rondonópolis. Segundo a polícia, não teria sido um acidente. O motorista do caminhão, que aparece na imagem, vai ser atropelado. Ele para o caminhão, desce e a suspeita é que o motorista desse outro caminhão tenha realizado a manobra de forma intencional. Procede essa informação, Ana Clara Costa. Bom dia, bom trabalho, bem-vinda. Bom dia, Trindade. Bom dia a todos os telespectadores que estão acompanhando o programa SBT Comunidade desta quinta-feira na capital. Exato, Trindade. Logo pela manhã, aqui em Rondonópolis, nós tivemos, então, esse registro de um acidente de trânsito. O problema foi o que aconteceu posteriormente a esta batida. As imagens da Câmara de Segurança mostram o momento posterior à primeira batida, onde estava, então, o Renan Vieira de Souza, de 28 anos, com a sua esposa e a sua filha. Eles descarregaram o caminhão aqui em Rondonópolis e estavam retornando para a cidade natal, em Tangara da Serra, quando, no trecho urbano aqui da BR-364, devido ao horário, que é um horário de fluxo, o trânsito estava um pouco parado e, por conta disso, então, houve esta primeira batida entre o caminhão de Renan e o caminhão betoneira que vinha atrás. Devido a essa primeira batida, os dois motoristas desceram, conversaram, só que a conversa gerou uma discussão e eles acabaram não se entendendo sobre a questão do conserto dos veículos. Então, o motorista da betoneira retornou para dentro do caminhão pesado e foi quando ele fez esta manobra, que é mostrada nas imagens das câmeras de monitoramento. Ele deu uma ré e bateu, então, no caminhão de Renan. Como o Renan estava descendo, então, do seu caminhão, ele acabou sendo esmagado pelo caminhão betoneira, que estava carregado, inclusive, com o concreto. Após toda essa situação, o motorista, então, do caminhão betoneira, era identificado como o Isney Silva de Oliveira, ele fugiu do local. A polícia militar aqui de Rondonópolis começou um cerco pela região para conseguir localizar o suspeito. Ele foi encontrado, então, já dentro do pátio da empresa a qual ele presta serviço, quando foi dada, então, a voz de prisão. Ele já foi trazido aqui para a primeira delegacia de polícia de Rondonópolis, o comandante Silva Sá, que fez toda essa operação para conseguir fazer a detenção deste suspeito. Suspeito, inclusive, que já tem diversas passagens criminais, tanto por ameaça, quanto por furto qualificado, tráfico ilícito de drogas e também uso ilícito de drogas, além de desobediência à ordem de autoridades ou agente de trânsito. A gente conversou tanto com o comandante Silva Sá, como com o suspeito. O comandante informou que, durante o trajeto do pátio de onde ele trabalhava até a delegacia aqui de Rondonópolis, o suspeito informou que não sabia, que em momento nenhum imaginava que essa batida que ele provocou para deixar o Renan com prejuízo no caminhão tinha provocado a morte do mesmo. Ele disse que só ficou sabendo da morte do Renan no momento, então, que ele foi preso pela polícia militar. Aqui na delegacia, ele conversou com a nossa equipe e informou que está arrependido, que não imaginava que essa batida que ele ocasionou teria, então, ceifado a vida do Renan, que, inclusive, foi vista pela mulher e pela filha que estavam com ele dentro do caminhão. Elas presenciaram toda essa briga e também a morte deste trabalhador que retornava para casa com a sua família em Tangará da Serra. Obrigado. 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 Obrigado.